Olá pessoal do signo de Sagittário, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Não vai ser para todo mundo, mas tenha em mente que o tarô, numa leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo no seu momento atual sendo um conselho ou algo que pode vir a acontecer sendo um alerta, sede. O que me contam essa semana? Eu vou abrir a leitura com o tarô egípcio aqui, depois a gente aprofunda com o deck de tarô e ver os conselhos do universo. Adaptem a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nessa bolota azul flutuante, chamada Terra, planetinha azul. Bora lá? Para Sagittário, Sol, Lua, Ascendente e Júpiter em Sagittário. Por favor, o que temos aqui para Sagittário? O Apaixão, que aqui é o arcano número 15, é o Diabo do Tarô. Mais uma... Uau! A Estrela, que aqui se chama A Esperança. Aqui a gente tem a energia de Capricórnio, Leão e Aquário. O que mais? A Duplicidade. No fundo do deck, a Especulação. A Especulação e a Eremita. Sede, eu não sei se tem alguém aqui em dúvida entre o caminho A e o caminho B, a pessoa A e a pessoa B. Mas aqui, a gente tem uma energia... Quando eu peguei essa carta da Paixão, é que ele tem uma serpente, tá vendo? Quando eu peguei essa carta, eu pensei numa energia sexual muito forte. Como se tivesse aqui uma relação, como se tivesse aqui uma relação, uma conexão que fosse bastante superficial nesse sentido. Fosse só casual, vocês entendem? E aqui, eu acho que alguém não ficou feliz com a natureza dessa conexão, sabe? E precisa de uma cura. E alguém fica dividido aqui. Isso é um cenário, tá? Porque o diabo fala de muitas mensagens. Deixa eu fazer uma coisa. Vou somar os dois arcanos maiores. E aí a gente vê qual que é o arcano oculto do Tarragipcio Kira. Dá cinco. Cinco é o Papa. Pode ser que alguns aqui fiquem pensando com uma esperança de que alguma conexão seja superior ao que ela é hoje. Que tenha mais compromisso, mais cumplicidade, mais parceria. Mas, me parece que essa pessoa que vocês relacionam, ou esse grupo, até pode ser um grupo de amigos, só tem motivos superficiais. Não tem um aprofundar em emoções. Por favor, Tarô para Sagitário. Uau! Forte! A torre. Ah, sede. A torre. Quatro de ouros e enforcados. Se não me engano, a leitura passada de vocês, ou até a retrasada, não me lembro, hein? Mas alguma dessas foi uma proposta de reconciliação. Eu não sei se essa proposta aconteceu. E quando ela voltou, não foi exatamente como vocês queriam. Ou pode ser uma conexão que já existe, não foi para você aquela leitura de reconciliação, uma conexão que já existe, que vocês não querem deixar aqui, vocês não querem se separar de alguém. Tenho uma esperança para que isso fortifique, sabe? Por favor, Tarô, aqui temos para Sagitário. As de espadas. As de espadas. O dez de copas. Dez de copas, nesse deck especificamente, me fala bastante de conexões fortíssimas, assim, de almas, tá? Mas o as de espadas é o as do corte, é o as da verdade. Então, pode ser aqui que alguém vai entender alguma coisa sobre essa conexão específica, tá? Pode ser uma conexão, sim, de almas, mas que a pessoa, uma das partes, não está lidando como se fosse. Certo? Faz sentido para você, Sede? O as de espadas, nesse deck especificamente, é a deusa Atenas, que é a deusa da justiça. E não sei se vocês percebem, acho que vocês estavam com um filtro meio cor-de-rosa com uma situação. O que mais esse as de espadas tem para dizer? E aí? As de copas. As de copas. E no fundo do deck, o nove de ouros. Quatro de copas e a torre. Sagitário, aqui tem um conselho para se ressoar com você essa leitura até agora, para vocês tomarem cuidado, para não atropelarem a independência de vocês, tanto emocional quanto de física mesmo, de dinheiro, quanto o amor próprio de vocês, quanto o valor. Vocês não precisam estar em uma situação específica para ter amor próprio. Vocês não precisam estar em um certo trabalho para ter estabilidade financeira. Agora, existem outras formas de conquistar isso, em outros lugares, etc. Fique esse alerta. Vê a realidade como ela é e ponderar se isso está alinhado com o seu valor. Provavelmente não, porque aqui caiu um cinco de ouros, que é essa carta dessa escassez. Tem uma escassez de sentimentos, de amor, de recursos. Eu sinto que vocês estão lidando com alguém bastante racional, que não abre muito para sentimentos. E tem aqui uma coisa bem profunda que eu peguei agora com esse seis de copas, de alguém remetendo essa escassez de sentimentos, de afeto, de acolhimento a algo que aconteceu na infância. Sabe aquela história, Sede, de algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, um exemplo só, tá? Com o pai. Eu tenho um problema com o meu pai e ele não foi presente. Um exemplo. E aí você começa, na vida adulta, a se relacionar com caras, pessoas, energias de pessoas que também não têm uma energia fixa, que também não têm esse acolhimento, porque é uma repetição de padrão. Então, eu estou pegando um pouco essa energia aqui, para alguns, se fizer sentido. O que mais esse cinco de ouros tem para dizer? A justiça, e ela caiu invertida. Isso me fala, e aqui o hierofante, pode ser que vocês sejam casados com essa pessoa, mas a justiça invertida com o cinco de ouros, e falam de uma desigualdade em dar e receber. Essa pessoa faz muito pouco e vocês fazem muito mais. E aqui tem uma energia de ir em outra direção. Pode ser, sim, um casamento. O que dificulta um pouco, né, esse ir em outra direção, porque envolve bastante. Mas aqui não é uma situação equilibrada. Não é justo para vocês. Não está em ressonância aqui com esse amor próprio que a gente falou. O que mais, Tarô? Quis pular um seis de copas. Não pulou. Seis de paus. E no fundo do deck, os amantes. Eu acho, Sede, que vocês... No começo a gente falou, né, vocês estavam em dúvida sobre o caminho A e o caminho B. Olha que interessante. A gente tem os amantes que me falam dessa escolha, e aqui a gente tem o oito de espadas, uma carta de medo, de apreensão, de prisão mental, e aqui um seis de ouros, uma carta que fala de igualdade em dar e receber. Então vocês estão aqui, num fogo cruzado, entre essa situação que provavelmente tem amor da parte de vocês, tem uma esperança de que as coisas prosperem, mas, por outro lado, aqui vocês podem escolher um caminho que está mais ressonante com o seu amor próprio, com essa igualdade de dar e receber, mais equilibrado, nem se for sozinhos, né, Sede, às vezes é melhor, e que vocês vão ser mais reconhecidos. Até se sentirem melhor, mais leves, até. O que mais esses seis de paus tem pra dizer? Oito de ouros. Talvez até focar aqui no trabalho. Focar mais no ganho financeiro de vocês, na independência de vocês, aqui. Sete de pau, seis de copas e o imperador. Isso aqui, pra mim, essa combinação está confirmando muito aquilo que eu falei sobre aquela repetição de padrão. O imperador é a energia do sagrado masculino, pode representar sim um pai. Pra alguém pode ser essa energia, de você estar repetindo padrões desde a sua infância. Então, tem um padrão com relação a uma figura masculina, você repete e atrai pessoas com esse mesmo padrão energético, forma de agir e tudo mais. E aí acaba sendo martirizante, né, Sede? Porque não tem aqui um equilíbrio, não tem um reconhecimento, não tem uma estabilidade. É instável. É superficial. Por conta disso, sabe? E eu acho que vocês podem estar um pouco em... ou estiveram um pouco em negação com esse set de paus aqui do Fundo Deck, estiveram um pouco em negação sobre o que essa conexão específica representava. Então, estar em negação aqui como isso se estrutura ou como isso é escasso ou como isso é desequilibrado. Com esse A de espadas, a gente falou disso, né? Sobre ver a verdade. Já teve uma leitura dessa pra vocês, estou lembrando agora. Uma verdade que foi difícil de engolir. Eu vou pegar, peraí. Vi aqui, Sede, foi a leitura retrasada, não da semana passada, da outra. Foi uma verdade que alguém estava relutando em aceitar. Se quiser dar uma olhada naquela leitura, eu recomendo. Talvez as mensagens se conectem. Conselhos do Universo, tarô para Sagitário. Nove de espadas, quatro de espadas no fundo do deck. Redondo, redondo. Aqui, Sede, toma cuidado com ficar pensando demais em uma situação e desequilibrar muito a energia de vocês aqui. Ficar matutando em algo, um medo até de perder alguma coisa, esse receio meio inerente à pessoa de vocês. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com o plano mental de vocês. Até com essa justiça invertida a gente pode ver essa mensagem. Mas, tem a necessidade de vocês equilibrarem o plano mental de vocês e entenderem aqui a verdade da situação. Ver a verdade como ela realmente é, sabe? Sem colocar aquele fundo, aquele velcro de rosa que a gente falou no início. Certo, Sede? Aqui a gente tem a energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Aquário bastante forte, Câncer, Escorpião e Peixes, Capricórnio, Leão. E é basicamente isso. Sede. Espero ter ajudado com essa leitura. Faça, obviamente, o que o coração de vocês mandarem. Siga a intuição de vocês sempre. É isso. Basicamente, um beijo e até. Tchau!